Tem mais alguém que tem alguma história ruim? Bate palma, a última, a última. Bate palma. Você, que tá junto com a dona Rosa. Tá, qual das duas aqui? Aqui. Você, tudo bem com você? Como é que é teu nome? L? Não, é L? Ellen, Ellen. Tudo bem, Ellen? Você, da onde foi o seu encontro? Onde se encontraram? Mas onde começou a conversa antes de começar a conversa? Facebook? Facebook existe? Existe Facebook, namoro? Isso. Não, não precisa pagar não, Tinder, não. Não, não. É, vai melhorar pra você se pagar. Mas não precisa pagar não. É de grátis. Tenta lá, tenta lá. Facebook do amor? Meu Deus. Namoro. Nossa, que melhor que foi. Mais alguém tem Facebook namoro? Bate palma. Meu Deus do céu. Então você falou com a única pessoa lá. Caralho, só você. Aham. Então é só nós, né? Eu nem queria você, mas só tem nós aqui. E aí? Tá, vocês conversaram no Facebook, namoro. Sabia que teve uma... Minha mãe tá no Facebook. A gente, a pessoa mais velha, tá mais presente no Facebook ainda. Isso é os números que mostram. E aí minha mãe tá lá. E aí uma vez, um amigo meu que tava no Facebook, eu não mexo mais, mandou um print que minha mãe tava no parperfeito.com. A Cecília compartilhou a página parperfeito.com. Minha mãe casou quatro vezes. Nenhuma deu certo. Você acha que alguém vai ter... Não tem? Essa é o dedo ponto. Minha mãe aponta, cai o dedo dela. E aí você tava lá no Facebook namoro, começou a trocar ideia com ele. Papo vai, papo vem. Quinze dias, bastante. Bom tempo, é um bom tempo. O que que é um lugar suspeito pra você? É o quê? Não dava em nada o GPS? Chama Campo Largo. Não é... Não dá mesmo, mas existe gente lá e tudo. Eles até tem videocassete agora. E aí? E aí não deu em nada. Você falou... E você aceitou do mesmo jeito. Você foi. Que ano foi isso? Desculpa a pergunta. Ah, foi recente. Tá bom. Pós pandemia. Depois da terceira vacina? Era uma barraquinha de cachorro-quente. Maneiro. Ousado, diria até. Depende das suas vestes. O que você tava vestindo? Você tava bem arrumada? E ele? Ele mais ou menos. Lógico, ele foi comer cachorro-quente. E aí você ficou meio sem jeito. Chegando de salto nos paralelepípedos. Eu quero um completo. Eu quero um completo com duas vinas. Você toda emperequetada. Tem vinho, moço? Não tem não. Mas tem shreps. Ele pediu um cachorro-quente de 23 reais. Uma coca. Vocês escutaram aí atrás? Ela foi chamada pra um encontro. Ela foi num cachorro-quente. No lugar do nada era o cachorro-quente. E aí o cara pediu um cachorro-quente de 23 reais. Carinho, tá? Carinho, tá? Au-au? Foi no au-au? 23 reais e uma coca. E aí na hora de pagar ele tirou, só tinha sete. Ah, aí tem depois? Você pagou? Você foi embora? Como assim pela beirada? Você foi andando de salto? Olha, eu não... Foi pela beirada o meio-fio pra não pisar nas pedras de cair? Ah, tá. Você tava de carro. E ele tava do quê? Tava... Ele tava de carro também? Quando você tava chegando, ele falou, volta aqui. Não, não. Eu não vou voltar. Eu já comi um cachorro-quente. Não, é que a minha gasolina acabou. E você voltou? Ah, mas porra, é foda. Porque você já parou pra pensar o seguinte. Imagina que você volta. E ele é testemunho de Jeová e ele te apresenta Jesus. E é uma virada na história. Peguei mais uma, os amigos saindo do porta-malas. Já escutou a palavra de Jesus? Tá, então ninguém te transou, ninguém... Nada. Ele era muito chato. Puta que pariu. Moça, você foi enrolado. Se você tivesse continuado o encontro, você ia acabar caindo numa reunião da Inodé. Você sabe disso? Vamos lá pra casa, pra eu te falar de uns negócios. Tem mais alguém aqui? Só mais uma história. Mais alguém? Mais alguém? Bate palma. Tem alguém que teve um sexo que deu ruim pra caralho? Que até agora ela só se convenceu.